Fala galera, voltamos aqui então para mais uma aula de como fazer um paint e um joguinho de colorir, na aula anterior a gente tinha feito o sistema, então vamos dar continuidade fazendo um novo grupo aqui, mouse, vamos adicionar o evento, mouse, mouse, botão e down, que botão? Botão left, adicionar, sub-evento, mouse, cursor, objeto, que objeto é a nossa paleta, então o que vai acontecer? Quando o mouse estivesse com o botão pressionado e ele estivesse sobre a paleta, o nosso cursor vai ter a posição do mouse, assim a gente consegue movimentar o cursor, então o nosso cursor set position, mouse.x, mouse.y, beleza? Olha lá, então vamos tacar aqui dentro do mouse e vamos fechar ele, vamos criar mais um grupo aqui agora, que vai ser o nosso grupo paint, vamos lá então, então vamos começar aqui, mouse, quando cursor is over objeto, que objeto? objeto papel, então o mouse tem que estar em cima do papel, vamos adicionar um sub-evento, que é o mouse, button is down, button left, então quando o mouse estiver sobre o papel e estiver com o botão pressionado, o que vai acontecer? o nosso ponto 2 vai ganhar a posição set position do mouse, mouse.x, ai desculpa gente, peraí, é mouse.x, tá? E aqui, mouse.y, beleza? mouse.x, mouse.y, aí o que vai acontecer agora aqui? Adicionar a ação, o sistema vai criar um objeto, create objeto, que objeto é esse? A nossa linha, a nossa linha, aonde? Na posição ponto, ponto x, e ponto, ponto y. Prontinho. Agora, a nossa linha, aqui ó, fio canvas with color, que color? Parênteses, não, é aspas, jogo da velha, fecha aspas, e comercial, nossa variável color, beleza? Agora, novamente a linha, aqui ó, set angle toward position, que posição, o ponto 2, agora é o ponto 2, hein? Ponto 2, ponto x, e o ponto 2, ponto y, done. Agora, de novo, a linha, agora a gente vai aqui embaixo, ó, set widget, e aqui a gente vai escrever isso aqui, ó, distancing, distância, abre parênteses, agora presta atenção, ó, é o ponto, ponto x, vírgula, o ponto, ponto y, vírgula, o ponto 2, ponto x, vírgula, o ponto 2, ponto y, beleza? Fechou parênteses, vou colocar aqui mais 1, tá? Agora, o nosso ponto, vai ter a posição, set position, não, desculpa, volta, é set position to another object, que é o objeto ponto 2, então, ponto set position, ponto 2. Agora, aqui, vamos adicionar outro evento, que é o mouse, mouse button is down, botão left, Então, a mesma coisa aqui, ó, quando o mouse left button is down, tudo isso aqui acontece. E quando não tiver, vamos inverter aqui, então, ó, inverter, quando não tiver, o que vai acontecer? O ponto vai, aqui, ó, set position, é, do mouse, ponto x, mouse, ponto y, beleza? Beleza? Beleza, é isso aqui, então. Vamos pegar isso aqui e colocar tudinho aqui dentro do paint. Olha lá. Tá, isso aqui foi lá pra cima, isso aqui, isso agora sim, tá? Certinho. Vamos fechar, então, e vamos testar, né, vamos ver se tá dando certo. Então, vamos ver aqui, ó, vamos selecionar uma cor. Olha lá. Ó. Tá vendo? A gente já consegue colorir, ó. Colorir, desenhar. Eu não sou muito boa nesse negócio, não, mas... Já tá funcionando, então. Olha lá. Vou tentar escrever aqui... Cara, eu sou muito ruim nesse negócio. Enfim. Tá funcionando, então. Então, ó, é... Vou ficando por aqui na próxima aula, então, a gente começa a colocar os desenhos. Essa aula foi bem curtinha, né? Então, na próxima aula, a gente começa a colocar os desenhos, beleza? Beijinhos, então.